Bom dia para vocês! Estamos quase chegando ao fim da nossa semana e a gente tem estudado coisas maravilhosas que vêm da Palavra de Deus. O tema geral da nossa lição é Educação e Redenção, que é também o tema dessa semana e hoje nós vamos falar sobre educação na igreja primitiva. Quando Jesus estava aqui com seus discípulos, Jesus não tinha um quadro branco, um canetão, falava assim, ah discípulos, pegue um caderno aí, anota isso aqui que eu vou botar no quadro, vai cair na prova. Jesus não dava prova, Jesus não dava trabalho, Jesus não dava assim, ele dava algumas atividades em grupo, nem sempre os discípulos gostavam, mas as aulas de Jesus, os ensinamentos do mestre, eles não eram como a nossa escola regularmente funciona. Jesus ensinava pela convivência. Jesus, ele é o mestre do discipulado. Ele chamou os seus discípulos e na convivência, andando com eles, Jesus ia ensinando a cada um. Através de histórias, através de exemplos práticos, Jesus ia convivendo com os discípulos e ia mostrando a sua verdade. Só que os discípulos passam três anos e meio com Jesus e chegam lá no final, nos últimos momentos de Jesus aqui na Terra e os discípulos ainda têm perguntas básicas. E Jesus fala assim, nossa, mas vocês não aprenderam nada? E aí Jesus fala uma coisa lá em João 16, que eu queria ler com vocês, sobre como os discípulos realmente aprenderiam. Olha só, verso 5. E Jesus continuou, Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora que eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta onde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade, quando digo para vocês que é melhor que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei até vocês. E quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que a direito e justo, e também do julgamento de Deus. Outras versões falam que o Espírito Santo se convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando, olha, eu fui o professor de vocês até agora, e eu ensinei muitas coisas. Pena que vocês não conseguiram entender tudo, mas é melhor que eu vá. Pois quando eu for, eu vou enviar um auxiliador. A palavra grega, algumas vezes utilizada pelo Espírito Santo, é paracleto. É aquele que está ao lado, é aquele que auxilia. Em alguns contextos, podia até representar o advogado. É aquele que está junto. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso consolador. Ele está ao nosso lado, e ele era o professor principal da igreja primitiva. Você lembra, Jesus morreu, ele passa três dias da sepultura, no domingo de manhã ele ressuscita, e aí Jesus volta para o Pai. Mas ele aparece para os discípulos algumas vezes, Paulo mesmo relata, e Jesus passa alguns dias com os discípulos, depois da ressurreição. Nesses dias, Jesus ensina muitas coisas para os discípulos. Aquilo que eles não aprenderam em três anos e meio, eles aprendem agora, nesses dias que Jesus passa com eles. E Jesus fala assim, olha, agora eu vou, e vocês não saem de Jerusalém, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo. E aí, em Atos capítulo 2, a Bíblia relata que os discípulos estavam orando, e daqui a pouco, como se línguas de fogo aparecessem em cima da cabeça deles, o Espírito Santo desceu sobre todos. E a partir desse momento, no livro do Atos dos Apóstolos, os discípulos começam agora a pregar. E algumas pessoas argumentam que o livro Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está fazendo aquelas coisas através dos apóstolos. E o Espírito Santo ensina a cada um deles, e vai guiando no caminho que eles devem seguir. Ainda hoje, o Espírito Santo é o seu professor. Por isso que muitas vezes as pessoas têm atacado a doutrina do Espírito Santo. As pessoas têm falado que ele não existe, que não há base bíblica. Por que Satanás deseja isso? Porque sabe que sem o nosso professor, sem aquele que vai estar ao nosso lado, então não há segurança na igreja? Quando Jesus, lá em Mateus 28, verso 19, Ele fala assim, olha, vocês, quando vão e batizem as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus coloca para os discípulos que a missão dos discípulos era ir e ensinar aquilo que eles foram ensinados. E a gente percebe que no próprio batismo de Jesus, o Espírito Santo desce ali de maneira corpora, como uma pomba sobre Jesus. O Espírito Santo é o teu professor. Ele é aquele que quer te ensinar sobre o pecado, a justiça e sobre o juízo de Deus. Se você permitir que o Espírito Santo seja o seu professor, Ele vai guiar cada decisão do seu dia. É por isso que a gente começa o nosso dia assim, pedindo a presença de Deus, pedindo que Deus esteja com a gente e que as nossas palavras não sejam nossas, mas sejam as palavras do nosso professor. Que Deus te abençoe muito no dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou a tua promessa, enviou um auxiliador que está ao nosso lado e que nos ensina toda a verdade. Que o Espírito Santo, Pai, possa falar ao nosso coração e possa falar através de nós para que outras pessoas também possam ouvir do teu amor. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.